Na sessão plenária da quarta-feira, a deputada Tereza Brito, do PV, destacou sobre requerimentos de autoria da parlamentar que visam a manutenção das maternidades dos bairros Buenos Aires, de Seu Arco Verde e Promorá. Estava vendo uma articulação do presidente da Fundação Municipal de Saúde, de acordo com várias informações, de que estava querendo fechar a maternidade do satélite, do Promorá e de Seu, e concentrar tudo no Buenos Aires. Primeiro, o hospital do Buenos Aires, ele precisa de uma reforma grande para melhorar todo o atendimento aos pacientes, bem como também as condições de trabalho dos servidores. Além disso, manter a maternidade do satélite, que foi premiada nacionalmente, por ser uma das mais humanizadas do Brasil. Além dessa maternidade, a do Promorá e a do de Seu Arco Verde, que tem também um serviço muito bom e que serve muito à população. Na tribuna, o deputado Varton Lacerda, do PT, destacou sobre a aprovação de requerimentos voltados à melhoria da estrutura de municípios do interior. Ele ainda denunciou o problema de falta d'água no município de Autos e cobrou uma resolução por parte dos órgãos responsáveis. O centro de Autos, ele sofre todos os anos, no segundo semestre, com falta d'água. Não se justifica uma cidade da Grande Terezinha, 40 quilômetros de Terezinha, 40 mil habitantes, as pessoas necessitarem ficar à madrugada acordada para tomar banho, para encher balde d'água. Então, assim, a cidade de Autos não tem um único reservatório da Aja Espírito. O que custa você fazer um projeto, já que existe uma arrecadação, pode não ser suficiente, mas você faz de forma gradual. Hoje a gente pede ao presidente da Aja Espírito, Sr. Genival, sensibilize. Eu vejo ele trabalhando muito em outra cidade, eu vi um projeto grandioso em União, eu vi muitos projetos em Piripiri. Então, vamos pensar também na cidade de Autos. Eu acho que já está a tempo. A população sofre há mais de 40 anos com essa falta d'água. E o deputado doutor Hélio manifestou preocupação sobre o problema da pandemia, principalmente por causa da expansão da variante Delta, e solicitou à população que não deixe de tomar as duas doses da vacina. A pandemia não findou, não acabou, e a cada dia surge uma preocupação maior. Agora nós estamos aqui no enfrentamento da variante Delta, e ela tem uma condição de transmitir, de passar de uma pessoa para outra, inúmeras vezes maior do que as anteriores. tem uma condição que diria ser positiva. Me parece que ela não causa uma doença com tamanha gravidade como as anteriores. Mas nós não conhecemos essa doença. A doença tem criado quadros clínicos absolutamente incompreensíveis. Então, a segurança da população é vacinar. Chegou a sua vez vacinar. Cobramos, como estamos cobrando, do governo federal, para que tenhamos um planejamento melhor em relação à disponibilidade de vacina para toda a população. E naquela questão doméstica, pessoal de cada um, máscara, higienização, afastamento adequado e evitar aglomerações.